Música Pirula Esporte Web está aqui na cidade de Mojú E nós viemos aqui falar com a assessora de comunicação da Prefeitura Municipal de Mojú Aquela com a qual você vê todos os dias no nosso programa Os vídeos onde ela faz uma belíssima apresentação A baitetubense Larissa Maues Larissa, como é que você está a organização aqui desses jogos abertos Os décimos primeiros jogos abertos aqui em Mojú Bom, primeiro agradecer a vocês pela presença O município de Abaitetuba que está em massa aqui com a gente Olha, está tudo muito bonito A prefeita junto com o governo do estado prepararam uma festa muito linda E claro, nós estamos aguardando mais de mil atletas De 13 municípios diferentes Assim, o trabalho na frente da Prefeitura Municipal de Mojú A Prefeitura em si preparou todo o ambiente que tiver a forma do ginásio A questão também da segurança A população pode ficar despreocupada e vir aqui ao ginásio Acompanhar os jogos que irão acontecendo, é isso? Exatamente, o trabalho foi muito árduo Mas a prefeita pensou em cada detalhe Tudo pensado com muito amor e carinho E com segurança para receber tanto os nossos atletas Quanto as pessoas que vêm para cá prestigiar esse evento A gente conversa com o Marcelo, que é o Secretário Municipal de Segurança Pública Marcelo, como é que está a organização do evento em termos de segurança? A organização, boa noite a todos A organização do evento está muito bem planejada Está organizada A população pode ficar tranquila A população, a cidade vizinha, quem quiser vir para Mojú Para prestigiar os jogos abertos Pode vir sem problema Nós montamos um grande aparato de segurança pública Nós temos um reforço muito grande Vindo de Abaite Turbo através do comandante do CPR-9 Que é o Coronel Villena Vamos bater um papo aqui com o Eder Capacete Treinador do selecionado de Barca Arena É, exatamente É um prazer estar falando aqui com vocês do final da fute A gente vem representando o Barca Arena Porque eu sou professor de Barca Arena, de Educação Física E a gente vem representando como técnico da seleção de futebol de areia Do Mixer Hockey E aí Capacete Temos bons valores lá na seleção de futebol de areia, lá de Barca Arena? Sim, grandes valores Um deles é o conhecidíssimo, o Wilson O Wilson Vieira, esse é fera, né? Ele é fera, sim Mas é assim, né? Eu creio que o nível vai ser bastante elevado E que a competição vai ser de altíssimo nível, com certeza E o importante é a participação É a integração que esses jogos Trazem consigo Para essa região aqui do Baixo Tocantins Sem dúvida, Pedro O esporte, ele rompe fronteiras, né? E o caminho mais inteligente Mais eficaz Para que todo mundo se sinta feliz, né? O esporte é vida É celebração da vida, cara Não é agregar a todo E num evento como esse É fantástico E aí Que prazer ver A maravilha de organização desses jogos Nós estamos muito felizes Recebendo todos os municípios Toda a delegação De 12 municípios Do Baixo Tocantins Da P.A. 150 Então o Moju está de braço aberto Para receber todas essas pessoas E tentar fazer os melhores jogos Do Baixo Tocantins Do Baixo Tocantins Que já teve Nós sediamos em 2010 E agora voltamos a sediar também Uma grande participação, tá? Quero dar um abraço Para a população de Abaídetu Vai dizer que estamos juntos Construindo um Baixo Tocantins Cada vez melhor Para todos os nossos moradores Dessa região do Pará Secretário de Cultura Esporte e Lazer Oscar Que é um parceiro do Firula Oscar Como está a organização aqui Desses Dos décimos primeiros jogos Abertos do Estado do Pará Núcleo Baixo Tocantins Bom gente Primeiro um abração Para todos vocês Que sempre estão com a gente De coração Bom O município Abraçou Com todas as forças Esse retorno Dos jogos abertos Feito pela CEL Pelo nosso governador Helder Barbalho Com o nosso secretário de Estado E também a nossa prefeita Nílma Lima Junto com o nosso Deputado Irã Nílma A gente abraçou Essa causa Dos jogos abertos Sabe que o Mojú Vive esporte O Mojú é muito místico Tanto na cultura Quanto no esporte Mas nós Fizemos o dever de casa Tem algumas coisas Que a gente sabe Que sempre tem um contatempio Mas aí no decorrer Dos jogos Nós vamos com certeza Colocando e organizando Então Todas as secretarias Estão integradas Todas as secretarias Estão integradas Do governo Nílma Lima E que a gente Possa proporcionar Para nossos visitantes Esses 12 municípios Que estão aqui No nosso município Como eles Possam se sentir em casa Nossos irmãos de Abaité Nossos irmãos de Barca Arena Que a gente está mais próximo Garapé Miri A galera aqui de Cametá Que a gente já tem Um Já tem um 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 Desde a segundinha Não Desde a segundinha Nós fomos lá E ganhamos Ganhamos Mas aí Também está a Ilândia Aí tem Baião Tem Tucuruí Breu Branco Então a gente está tentando Abraçar todos Com maior carinho E eu tenho certeza Que vai ser um grande jogo Porque a gente está sentindo A energia De todas as equipes A energia positiva De todas as equipes E estamos Estamos aqui Mojú está aqui Para receber como a gente Sempre faz De braços abertos Todos os nossos visitantes E com o prefeito de Garapé Miri Roberto Pina Prefeito Pina E Garapé Miri também fazendo-se presente Aqui nos jogos abertos do Estado do Pará Não é isso aqui Mojú? E bom, graças a Deus A gente poder estar voltando A fazer esses eventos Simulando esporte E Garapé Miri Como faz parte do Pará de Tocantins E está participando Parabenizar o governo do Estado Parabenizar a Prefeitura De Mojú Da pessoa da prefeita Nilma Lima Por toda essa organização E nós estamos aqui Se Deus quiser Para levar alguns prêmios Vamos ao meio, né? De ter vocês aqui Sejam bem-vindos a Mojú Mojú é sede de jogos abertos Na região do Pará de Tocantins E a gente fica muito feliz Quando vocês estão aqui Para apresentar essa nossa festa É dizer que o trabalho É muito grande, né? Para uma organização dessa Mais de mil atletas aí Doze municípios Mas graças a Deus Hoje está iniciando E a gente espera Que no decorrer desses dias Seja um sucesso total E com o Mojú Na maior parte das finais aí Davi É claro que é muito importante Também essa parceria E ainda há pouco O Oscar falava Que todas as secretarias Estão integradas E o apoio do poder executivo É muito importante Para a realização desses jogos Não é isso? Com certeza Nossa prefeita Nilma Lima O nosso deputado Irã Lima Também não mediram esforço Para estarem aqui Na questão da coordenação Também, né? E junto com as demais secretarias Hoje A gente Isso aqui é só um pouco Do que vai acontecer De coisa boa Durante esses quatro dias de evento Estou aqui com o Davison Líbero Da equipe de vôlei De Tailândia Davison Um bom chão Até chegar aqui em Mojú E a expectativa? Como está a expectativa Lá do município de Tailândia Para esses jogos abertos? A gente vem com várias modalidades Que a gente pode chegar Na reta final Dessa competição Maravilhosa Com a torcida gigante aqui Várias equipes muito fortes Então a gente vai dar o melhor de si Para a gente chegar bem Na nossa reta final Chegar nas finais E ser campeão Se Deus quiser E dá para levar esse título Para a Tailândia? Dá sim Dá sim Se Deus quiser O Firu Desforte Web Aqui com a delegação De Abaitetuba Goleira Fernanda Do futsal feminino Fernanda Como é que está toda a expectativa Para mais uns jogos abertos No estado do Pará Esse agora em Mojú A expectativa está grande A gente veio treinando forte E se Deus quiser Vai dar tudo certo Vamos levar esse título Para a cidade Fernanda Dá para levar O título para Abaitetuba? A gente está lutando para isso Se Deus quiser Vai dar tudo certo Como vice-prefeito de Mojú Rubens Que prazer tê-lo Falando para Abaitetuba E para todo o Baixo Tocantins Primeiramente Dar um grande abraço Nossos irmãos de Abaitetuba E todos nossos irmãos Da região do Baixo Tocantins É um prazer hoje Eu estou com muito orgulho Representando a nossa prefeita Lima Lima Que está em Belém Onde o município do Mojú Está concorrendo A prefeita empreendedora E município empreendedor também E hoje com esses jovens aqui É um dia muito especial Para a gente Houve investimento muito grande Da nossa prefeita E ela está investindo muito No esporte Que todos os nossos ginásios Passaram por reforma Todos Todos os ginásios Passaram por reforma Depois dos jogos Vai ficar um legado Um legado Para os atletas Do município do Mojú Mas também A principal função De tudo isso É a inclusão Exatamente Independentemente do resultado Do campeão ou não O que importa É a inclusão A inclusão social É isso Trazer os jovens Tirar os jovens Do risco E trazer para os portos E também É unir o pastor Com o ente A inclusão social Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.